Fala aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje a gente vai testar o elevador, mano. Mano, você tá doido, filho. O bagulho é louco mesmo. Faz uns dias, galera, que a gente tá com essa ideia aí de colocar um elevador. Fizemos a casinha. E mano, vamos ali testar logo e nem que volta o cheque. Espero que vocês tenham gostado das ideias dos projetos. Então já deixa o like, se inscreve no canal e acompanha, filho. Vamos que vamos. Vamos ali testar esse elevador logo de uma vez. Vai, filho, vai, que eu tenho adrenalina nos meus órbitos. Aí, aí, tá fazendo tic-tic-tic. Vai debaixo, Alex. Pilota de teste. Quer o quê? Não, assim não, pra cima e pra baixo. Põe aqui, ó. Põe esse tablo ali, já é doido? Não, pera aí. Pula, pá. Vai, Alex, você também. Vai você também, Alex. Vai, cara, vai lá ajudar, segura lá. Entra ali nos meus órbitos. Tira essa escada daí, cara. Vai, vamos ver aí tu, então. Pode vir, vem, vem junto, vem junto. Vamos ver se é de verdade mesmo esse negócio. Vai. Não, se dispensa, que esse cara não espesa. Cuidado aí, Cipção. Tá em três. Ai, meu Deus. Tá subindo. Ai, meu Deus. Ai, sobe. Ai, ai, ai. Três é muito peso. Não, então desce um, deixa eu subir até o final. Vai, até o final. Não, 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 vai. Puxa, deixa ele. Ó, aí sim, hein. Botei fé. Smigler, aprende, Smigler. Botei fé. Botei fé. Pô, tem que cuidar pra ele não enroscar ali, ó. Pesa 80 quilos de pura adrenalina. Tá, tem que ser. É. Ó. Ó, ainda sorte os pés. Ó, sóte os pés, filho. Aqui é doideira. Puxa, merda. Aqui, filho, aqui é pau, tá achando o quê? Ó, cuidado pra não rastar a casinha pra cima. Tá ligado, tá ligado. Que da hora, velho. Ó, agora tem elevador. Ó, segurança total, filho. O cara só corta até as mãos, ó. Ó. Tá daí, Leandro? Girra. Ó, gostei, velho. Tá provado mesmo. Rapaz, melhor que shopping. Tá doido. Tá ficando top, família. Isso é louco. Eu vou pôr as madeirinhas aqui. Cadê as madeirinhas que estavam cortadinhas? Pensa lá. Ô, topzera, velho. Melhor que shopping isso aí. É, né? Ó, senhora. Tá doido, mano. Show de bola, família. Parabéns pros Cips aí que desenvolveram pra nós o elevador da casinha. Agora é hora. Sem palavras. É, mas ficou um buraco ali, ó. Não, mas isso aí é normal. Ô, Tectoy. Hã? Tenta botar bem no meio aí o cabo do elevador aí. Tá. Ô, cuidado aí, velho. Foi demais. Você tem que... Ô, vou ter que regular o peso aí. Não, regular. Peraí, para. Vai. Calança aí. Pula, pula. Pode pular. Meu Deus. É touro mecânico, pai. Ih, hu. Nossa senhora, moleque. Calma o coração, moleque doido. Tá firme. Acabou a brincadeira. Test drive. Passou o test drive? Eu acho que... Pô, vamos puxar mais um pra cima aqui. Fábio, um caboclo ali. Vai lá, caboclo. Caboclo. Pô, ele não vai ficar proxa, ele tá. Vai trilho aí, né? Sim, eu tô ligado. Olha que top, mano. Caramba, top demais, velho. Depois mesmo que estiver pronto, isso aí vai ser do cacete. Ainda é bom. Fica esperto, Pia. Você tá doido. Nossa, ele rezou oito tipos de oração agora, só com o olhar. Só com o olhar. Segura ele aí, Paulo. Aham, pode ficar de boa. Nasceu do novo, moleque. Pode fazer as lágrimas e boa. Deus o livre. Só que aí você vai dar uma medida. Imagina se tá aqui. Amigo, depois da... Depois... Que qualquer coisa, Paulo, dá pra tirar um pedacinho daquela tábua ali ainda, ó. Né? Não, pô. Eu me dei certo? Ah, tem aquela ponta do ferro ali, então. Cortar aquele ferro ali, ó. Pode crer. Vai encaixar certinho, mano. Nossa, quando eu tiver funcionandinho mesmo, vai ser... Vai ser tudo de bom, mano. Esperou a expectativa, né? Mano, tu não sabe, mano. Cada dia que passa, a gente vai abrindo a mente com outras coisas. O Paulo tava falando, uma outra casinha lá, naqueles dois pinheiros lá, ó. Com ponte. E aí, outra casinha e assim adiante. Naqueles dois? Tipo, a vida segue, sabe? Sempre... Vamos fazer uma colônia aqui. Colônia de casa na árvore. Vamos, Paulo. Colônia de casa na árvore. Nossa. Vai virar uma cidade só por cima das árvores. Cidade nas árvores. Nossa, top, hein? Porra, cara. Que irado, velho. É isso. Bom, eu vou fazer o seguinte, família. Eu vou trazer painel solar, daqueles grandão que a gente instalou na caverna aqui. Aí dá pra fazer iluminação de luzes com a luz solar. Vou até conversar com o Atos do Giovanni lá, da painel. Pra gente poder trazer aqui até pra casa da minha mãe. Vou fazer um, mano, um vestimento do cão aqui. Vai ficar top, fi. Os projetinhos. Não, não. Abaixa, abaixa aqui embaixo. Abaixa que eu quero abrir aqui. E aí, papai, apaixonei. Crenco. Ai, cuidado, bico. Não vai, né? Puxa, Diego. Cadê, Paulo? Caralho. Dá uma batida, de cima e de baixo. Marreta, quer? Sai, Azar. Deixa eu te sair, mano. Pega um ferro daqui e dobra aí. É duro ainda. Vamos entrar. Aqui, ó. Aê, Tectoice. Segura isso aqui. Não vai. Ó o Paulo. Caraca, viado. Ó a força do menino. Não, o homem é... O cara come nada e tá assim. Caralho. Já é o braia do braço. Os paus copais. Cala a boca. Vamos lá, contigo. Beijo. Ó, quebrou mesmo. Ó. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Cuidado, Paulo. Testado e aprovado, filho. Parabéns, mano. Ai, meu Deus do céu. É o coisa ali. Não tenha medo, cara. O que derruba a gente é o medo. É, medo não. Vai entrar certinho lá, mano. Ai, meu Deus do céu. Jesus amado, né, mano? Não tem mais nada pra inventar, né? Vai, velho. Ai, meu Deus do céu. Não entrou. É, a coisa de cortar com a motosserra é uma lasquinha, pai. Não, depois com o trilho ela vai ficar certo. Ah. Não tem essa madeira aqui, não. Quer isso que eu tire já, Paulo? Quer isso que eu tire já? Coloca pra minha... A escada ali que eu já vou tirar. Não, não pode tirar. Olha, entrou certinho lá, mano. A espiação... Olha, velho. Se espiar aí, tem que tirar o sapé, ó. E assim, da cabeça, né? Chegaram e pensaram e milabolaram, bilabolaram, primaram, soldaram, cortaram, dobraram, tiraram ferro e andam, hein? Ó. Fechou certinho. Cara, isso aí é a tampa do negócio, pra quem tava perguntando, ó. Tá aí a tampa, ó. A tampa da casinha é isso aí. Nossa, mano. Claro, e depois a gente vai ter que fazer alguns detalhezinhos, né, mano? Pra encaixar que nem... Aí, cara, ficou top, mano. Sério mesmo. Surreal o que os Pia fizeram aí. Do cacete. Né, mano? Isso, galera, que não tá finalizado. Tem que fazer os ajustes agora. Mas vocês viram o teste que já foi feito, né? Aguenta com três pessoas pulando ali. E o elevador ficou encaixadinho lá na casinha da árvore, mano. Que animal, velho. Sério mesmo. Só tem um problema, né? Fala. Agora sua mãe consegue correr atrás de nós nem em cima. Ah, não, né? Só vai ter o controle no... Não vai ter controle aqui embaixo. É só no elevador. Só que, porém, né? Tem que ter uma rota de fuga. E a melhor rota de fuga era aquele mastro. Os caras do bombeiro. Nossa, perfeito. Aí sim, rota de fuga. Então tá, família. Vamos que vamos. Vamos acompanhando o rolê aí. Tchau, tchau. Bote o freio por dentro. Não, sim, mas vou ter que tirar mais um pedaço. Tinha que comprar uma brava usadora aí, Carlos. Vamos lá, galera. Vamos testar o elevador. Ô, meu Deus do céu. Jesus amado. Jesus do sustinho. Você está balançando de propósito, animal. Para, viado. Ô, animal. Sério, eu não quero cair agora. Para, Paulo. Para de balançar, viado. Para de balançar, viado. Você está fazendo de propósito. Para, amigo. Sério. Vai devagar, viado. Sim. Vai devagar, amigo, com isso aí. Vai com o próximo. Jesus amado, cara. Depois tem que fazer o trilho, hein, velho. Mas ela vai ficar certinha. Meu Deus do céu, cara. Que perigo. Ai, está com medo, viado. Não é que eu sou cagão, mas é que, porra. É que os pestes, quem faz, eu até que torre. Ô, viado. Quase caí daqui, viado. Quase peguei. Ô, tia da puta. Vai te percar eu daqui, caralho. Não, vai, não. Não, eu quase caí, seu animal. Se é fuder comigo, fala, porra. Não vai, não vira. Não, filma isso para cá. Ah, vai te fuder. Você quase me derrubou daqui. Deixa eu descer. Claro, né. Vai arregar? O Tectoy, que é o cara do... Me desce, que é melhor. Não, galera. Ainda não está... Não estou na hora de eu testar isso aí. Tectoy, é você, mano. Tem coragem de subir lá em cima do pé. Ah, lá é segura. Para mim. Vai, vem você. Eu vou. Está doido, mano. Você é um chacoalhão andando mortal? Cara, ficou top demais. Você é louco. Ó. Quer que sobe? Vou tacar de pau, filho. Você é o cara do teste. Eu já não sou. Eu tenho medo mesmo. Vou chacoalhar, filho. Está achando que estou preocupado, ó. Ó. Estou uma reboladinha ainda, ó. É, vai, né. Se cair ali. Vai rebolar no hospital dele. Que pau, filho. O hospital daqui é longe, cara. Que Deus está com nós, cara. Cara, que animal que ficou esse projeto. Depois de alinhadinha, ó. Vai dar gosto, cara. É, falta o trilho, né, João? A hora que botar o trilho. O trilho não está? Hã? O trilho vai ser colocado hoje? Não, hoje acho que não vai dar tempo, né. Como que não, homem? Ô, Paulo. Encerramos as obras por aqui, então? Vamos ver se está precisando de uma coisa. O trilho não vai ser colocado? Hã? O trilho. Vamos ver se vai dar tempo, né? É, a gente está esperando o café, né, cara? Deixa eu vou lá buscar uma água, mano. Sério, estou precisando. Queres uma água? Não, eu queria um cafezinho. Então, eu vou lá buscar. Mas quem que é o cara da... Vai lá, entrando lá. Olha que filé que ficou, mano. Acho que o filé é do boi, né, mano? Nossa, cara. Acho certinho, mano. Acredo, cara. Você acha que dá pra botar mais um projetinho ainda lá? Do que tu disse? Pra tampar os buraquinhos? Aquilo lá, cara, vai ficar muito estreito daí, mano. Mas depois de... Bom, não sei, né, mano. Ah, na verdade tem que botar o trilho e ver como ele vai ficar, cara. Depois a gente... Bom, galera, vou atrás de uma água e quem vai fazer o café lá pra nós? O Pedro. Faz café? Faz? Faz café? Então vai lá fazer o café. A cabeça é boa no café, mano. Eu desço no elevador. Porra, agora? Que da hora, já tem elevador. Ele gosta, né, bicho? A nova. Ele é o cara do teste, né, mano? Igual aquelas crianças que nunca dão de elevador, né? O teste de drag é com ele, mano. Nossa, mano, mas é do cacete essa ideia, mano. O Znick, elevador, Znick. Sem palavras, mano. Você é louco. Pô, pedacinho de ferro, olha o que que virou. Os caras são bons de verdade mesmo, esse tal de simples isso aí, ó. Ei, não paga tanto pau não, vagabundo. Não, não paga pau. Quem construiu esse barraco e foi nós? Tem que conhecer o serviço do cara, né? Paga pau. Metrozinho. Vou lá fazer café que eu ganho mais. Olha, cara, não tem nenhum esforço, velho. Você tá doido, velho. O cara sai como se estivesse no prédio mesmo, né? Isso aí é louco, família. Vamos descer lá, pegar uma água e o pior vai fazer um cafezão pra nós lá. E eu tô escutando o barulho do trem. Vou dar uma olhada no trem, ó. Vai lá. Pera que eu tenho veido aqui, vou só tenho fuso. Mano, solta ali o escapo pra mim depois. Solta? Fechou. Cansado, mano? Meu Deus, eu tô com os olhos tudo queimados, velho. Sério, mano? Muita solda, velho. Muita solda, né? É, cara. Querendo ou não, é um... É um trampo que é cansativo e enjoado também, né, cara? Porque é um quebra-cabeça, né? É muito calor, mano. Aí já tá esse solzão mais o calor da sol. E trabalhar lá na altura ainda, né, cara? É, tudo é perigoso, né, velho? Família, mais uma vez. Agora tá top lá, velho. Atualizando vocês, quem quiser ver como preparar um elevador. Só agradeço a força lá. Tamo lá montando um elevadorzão lá no canal. Olha os vídeosão, beleza? Que tá aquele... Galera, como você fazer o negócio, sabe? Tipo, eles fizeram um suporte lá em cima. Que eu até filmei de relance, mas... Mais um passo a passo, né, João? Mais um passo a passo que eu vou gravando e vou mostrando pra lá. E aí, mano, se vocês acompanhar o canal dele lá, a ideia é boa. Ele vai vir sempre com nós aí. Porque a gente precisa, galera, de pessoas assim. Que tem um pouco de noção, né? Porque a gente vai fazer uma ponte. Então, bem-vindo uma solda. Cara, é que nem... Um cérebro diferente. Seria massa, né, mano? Fazer uma ponte... É, lembra que assim, ó. A minha ideia seria de uma forma. Você veio e falou outra coisa e já me abriu a mente, cara. Uma outra casinha. Quem sabe um vilarejo nas árvores, né? Já pensou uma casa cada um? Tipo uma colônia, né? Um condomínio, velho. Condomínio nas árvores. Mas é isso, moleque doido. O Paulo tá lá em cima só ajeitando as coisas, isolando o motor. Vamos voltar pra balneário hoje. E semana que vem, vamos ver o dia certo aí pra gente tá colando. Que esteja um tempo assim bom, né? Pra gente poder trabalhar e produzir, fechou? Vou ficando por aqui, galera. Muito obrigado. Deixa o like. Esquece de seguir o Instagram. Tá aqui na tela e tá aparecendo a minha última foto aqui. Vai lá e comenta. Vim pelo elevador. É, né? Valeu? Fui! E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri